Coisas que ninguém te conta sobre os investimentos e eu vou te revelar o segredo. Olá, seja bem-vindo ao canal, com vocês aqui, Peterson Sequeira. Este vídeo é um segredo, não conta pra ninguém, é segredo nosso. Eu vou te revelar o que ninguém te fala sobre investimentos, tá certo? É o nosso segredo. Elenquei aqui 10 coisas, o editor vai colocando aí, conforme eu vou falando, que ninguém te fala quando se trata de investimento. E a primeira coisa é o seguinte, ninguém, eu digo, ninguém ficou rico apenas com os investimentos. Você pode estar pensando, mas e os youtubers que falam de investimentos? Eles eram empreendedores, eles ganhavam dinheiro com anúncios, ganhavam dinheiro com parceria, ganhavam dinheiro com a empresa deles e pegavam esse dinheiro, investiam na Bolsa de Valores e ensinavam outra pessoa a investir. Inclusive, eu já atingi um patrimônio muito bom, estou muito feliz com o patrimônio que eu tenho e te falo a verdade, não foi com os investimentos. Peterson, mas que coisa é essa você prega tanto de investimento e vem dizer que você não ficou rico com investimentos? Não. O dinheiro que eu tenho, todo o dinheiro que eu consegui investir foi através do fruto do meu trabalho. Eu trabalho como funcionário público, tenho um rendimento muito bom de funcionário público e esse rendimento, mais o que eu ganho aí com os meus produtos digitais, com o canal no YouTube, com as parcerias do canal, inclusive eu vou deixar links dos parceiros aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar também o link do curso que eu tenho. Então veja, são várias formas de entrar dinheiro, ninguém fica rico com investimento. A grande verdade é que só vai ficar rico quem conseguir fazer aportes cada vez maiores. Beleza? Então segredo número um, já revelei aqui de cara sem enrolação. Número dois, só vai ficar rico quem conseguir aportar cada vez mais. Isso aí vem da regra número um, é uma consequência. Quem ficou rico conseguiu fazer aportes. Ninguém, ninguém vai ficar rico conseguindo aportar 100 reais por mês. Não dá para ficar milionário apenas com 100 reais por mês. Para você ficar milionário em 5 anos, você precisa investir 600 reais por dia durante 5 anos. Não estou contando investimentos, estou falando uma conta que eu fiz, inclusive gravei um vídeo com esse tema aí. Então não dá para ficar rico guardando 100 reais, 200, 300, 500 reais por mês. Não dá. Você tem que aumentar os seus aportes. Beleza? Jogo limpo aqui, hein? Sem esconder nada. Terceiro. Então você, se quiser ficar milionário em 5 anos, você precisa guardar 600 reais por dia. Essa conta eu fiz no vídeo e teoricamente são 200 mil reais por ano durante 5 anos. Não estou contando investimentos, estou contando apenas dinheiro sem capitalizar. É lógico, se quiser conseguir investir e dobrar o patrimônio, você consegue, talvez em menos de 5 anos, ficar milionário. Mas a grande verdade é que você precisa aumentar os seus aportes. Número 4. Os investimentos vão potencializar o seu patrimônio. Se você colocar 100 mil reais na Bolsa de Valores, a tendência é aquilo se potencializar, você ganhar mais com esse dinheiro. Continua aportando, vai virando bola de neve, os juros compostos trabalham para você. Mas o principal é injetar dinheiro na Bolsa de Valores, no Tesouro Direto, em fundo imobiliário, qualquer ativo que você escolher para montar a sua carteira. Mais um aqui. Número 5. Todos os ricos têm renda passiva. O que é a renda passiva? É aquele dinheiro que você vai receber sem trabalhar. É lógico, você trabalha, vai receber o teu dinheiro, mais as rendas passivas, vai juntar tudo, vai aportar, cada vez aportando mais aquela bola de neve, vai crescendo até você atingir a liberdade financeira. Então é isso, gente. Não tem muito segredo. É igual emagrecer. Todo mundo sabe como que faz, mas não faz. O duro é achar formas de ganhar dinheiro, porque ninguém quer se dar o trabalho de empreender, de virar chefe, de colocar a pele em risco. As pessoas querem segurança, principalmente funcionário público, preza pela segurança da estabilidade. Digamos assim, todo mundo quer um serviço estável para trabalhar 30, 40 anos e se aposentar. Quem é rico não pensa desse jeito, então você tem que pensar com mentalidade de gente rica. Mais um aqui. Todos os ricos não têm medo de perder. Isso mesmo. Os ricos não têm medo de perder e não têm medo de quebrar, porque eles sabem se eles perderem todo o dinheiro deles, se eles quebrarem, eles com a mentalidade deles constroem a riqueza novamente, porque a riqueza está aqui. Ela surge na mente e depois se transforma para o mundo. Quem tem medo de perder não arrisca e quem não arrisca não ganha. Quem não arrisca não petisca. Então é isso. Quem tem muito medo de perder dinheiro não vai investir em ações, porque a renda é variável. Vai investir um mês, vai cair a bolsa, ele vai vender e vai ficar no prejuízo. Então, se você infelizmente tiver medo de perder, você vai se ferrar, porque você vai acabar investindo em coisas que não vai te dar muita rentabilidade. E nesse caso, a poupança aí é a segurança, que eu sempre ouço pessoas falarem que preferem a segurança de deixar o dinheiro na poupança. Infelizmente, estão deixando o dinheiro na mesa, porque com ações se tornam sócio de grandes empresas, conseguem ter participações, mas você não pode ter medo, porque se quebrar uma empresa, você perde seu dinheiro. Por isso, você precisa ter uma carteira diversificada. Mais um aqui, tenha um objetivo em mente e trabalhe nele. As pessoas perdem o foco. As pessoas querem uma coisa e depois já querem outra, e depois já querem outra. É a lei de Pareto. É 80-20. 20% do seu esforço vai te dar 80% do seu resultado. Então, veja o que realmente você quer. Veja onde você quer estar. Trabalhe nisso. Tenha foco. Você quer uma casa? Trabalhe até comprar uma casa à vista. Quer um carro? Trabalhe até comprar um carro. Mas eu te digo que são dois passivos aí que todo mundo quer. Casa e carro são passivos que vai tirar do dinheiro do seu bolso. Então, eu recomendo você ter foco em ativos. Coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Mais um aqui. Agora, eu tirei uma frase aqui de Bruce Lee. Bruce Lee, ele falou o seguinte. Olha só que interessante. Bruce Lee falou. Eu não tenho medo de uma pessoa que treina 10 mil chutes diferentes. Eu tenho medo de uma pessoa que treina 10 mil vezes o mesmo chute. Isso quer dizer o foco. Foco, gente. O que você quer? Foco no que você quer. Não fique pulando de galho em galho. Pedra que muito rola não cria limo. Então, foco. É isso que eu quero? Vou trabalhar nisso. Vou conquistar isso e vou nisso. Não fique. Uma hora vai pra lá. Outra hora vai pra cá. Outra hora vai pra lá. Uma hora monta uma empresa. Outra hora monta uma loja. Outra hora vai querer vender pastel na rua. Outra hora vai querer vender cachorro quente. Outra hora quer vender roupa. Você não gera estabilidade. Eu, pra ter um retorno aqui no YouTube, demorei mais de dois anos. Mais de dois anos. Na bolsa de valores também demora pra você ter resultado. É um, dois, três, cinco, dez anos. É longo prazo. Então, foco. Faça 10 mil vezes o mesmo chute. E aí você vai conquistar o que você precisa. Mais um aqui. Nove. Não trabalhe para os outros. Aqui é primordial. Você vai ajudar outra pessoa a realizar o sonho dela. Se você trabalha numa empresa, trabalha pra alguém, você está ajudando esta empresa, você está ajudando esse alguém a realizar o sonho dele. Você precisa ser empreendedor. Você pode até trabalhar para outra pessoa, mas destine um tempo da sua vida. Por exemplo, se você trabalha das oito às dezoito, fique das dezenove até às vinte e três trabalhando em prol de você, do seu sonho. Trabalhe pra você realizar o seu sonho. Porque enquanto você trabalhar para outra pessoa, você está deixando a outra pessoa rica e fazendo com que a outra pessoa realize o sonho dela. E muitas vezes o seu sonho não será realizado. E décima. Já estamos na décima. Seja empreendedor barra vendedor. Não tem limite para ganhos de quem é empreendedor e vendedor. Não tem limite de salário mínimo, não tem teto do INSS. Então, você precisa abrir um negócio próprio, você precisa vender algo, você precisa ser empreendedor para realmente ganhar uma quantidade razoável de dinheiro. Muitas pessoas ganham muito porque elas não são assalariadas, não trabalham com carteira assinada, não são funcionários públicos. Aí, ela pode ganhar dez mil, vinte mil, trinta mil, quarenta mil, cinquenta mil, não tem teto. Então, o empreendedor é a pessoa que realmente vai ficar rica, desde que tenha foco, faça o que precisa fazer e realmente se dedique a isso. Esse foi o vídeo. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos.